Olá, este vídeo tutorial do módulo compras irá apresentar os processos da entrada tipo 5, entrada bonificada, tipo R, entrada simples remessa, tipo S, entrada material de consumo imobilizado e suas características. Essas entradas são realizadas pela rotina 1301, receber mercadoria. Vamos aos processos? Entrada tipo 5, entrada bonificada. Acesse a rotina 1301, selecione a opção 5, entrada bonificada. Essa entrada é composta pelas abas, itens F5, pedidos pendentes F6, tributação F8, CMS antecipado, conhecimento de frete F10, outras despesas fora NF, ST fora da NF, F11, diferença de alíquotas, despesas adicionais F12 e complemento. A entrada bonificada é realizada somente com pedido de compras bonificado, feito na rotina 220, digitar pedido de compra. Esse processo gera uma receita no balancete, um valor no balancete. Nessa entrada, os custos e estoques são atualizados. Entrada tipo R, entrada simples remessa. Acesse a rotina 1301, selecione a opção R, entrada simples remessa. Essa entrada é composta pelas abas, itens F5, tabela de produtos F7, tributação F8, CMS antecipado, conhecimento de frete F10, outras despesas fora NF, ST fora da NF, F11, diferença de alíquotas, despesas adicionais F12 e complemento. A entrada simples remessa não possui pedido de compra. Esse processo utiliza a aba tabela de produtos F7. Nessa entrada, os custos e estoques são atualizados. É possível gerar número de nota fiscal própria. Essa entrada emite nota fiscal de estorno de devolução a opção ao fornecedor. A partir da versão 23, existe o parâmetro 2922, calcular custo na entrada tipo R remessa da rotina 132 parâmetros da presidência. Quando estiver marcado como sim, calculará todos os custos de entrada. Entrada tipo S, entrada material de consumo imobilizado. Acesse a rotina 1301, selecione a opção S, entrada material de consumo imobilizado. Essa entrada é composta pelas abas, itens F5, pedidos pendentes F6, tributação F8, CMS antecipado, condição de pagamento F9, conhecimento de frete F10, outras despesas fora NF, ST fora DNF F11, diferença de alíquotas, despesas adicionais e complemento. O produto deve ser do tipo MC, material de consumo, cadastro feito pela rotina 203, cadastrar produto, ou está relacionado a um departamento do tipo imobilizado, cadastro feito pela rotina 513, cadastrado a departamento. Na rotina 530, permitir acesso à rotina, existe permissão para restringir a entrada sem pedido de compra e também para gerar ou contas a pagar. O fornecedor deve ser do tipo O, consumo, cadastro feito na rotina 202, cadastrar fornecedor. Nessa entrada, os custos e estoques são atualizados. A saída dessa mercadoria será realizada pela rotina 1193, requisição de materiais de consumo. Acesse a ajuda da rotina, os vídeos tutoriais dos demais tipos de entrada, através do intor.net e base de conhecimento e saiba mais. Até a próxima! E aí Se inscreva no canal